O juiz Dacildo Mourão está com sono antes do jogo. Viola, ao contrário, já entra em campo cheio de disposição. E deixa isso claro na primeira chance da partida. Ele bate cruzado e vence Zete. O gol relaxa o Palmeiras. De terno e gravata, Vanderlei Luxemburgo enfrenta a chuva para empurrar o Santos, que cresce e domina. O nome do jogo passa a ser Veloso, que faz belas defesas. Viola resolve aquecer novamente. Logo, tem boa chance, travado por Narciso. Mas o jogo ainda é do Santos, que merecidamente chega ao empate, num gol de cabeça com Narciso. A virada Santista acontece com um minuto do segundo tempo. Dutra, Cruza e Alexandre de cabeça vence Veloso, 2 a 1. De novo é Viola que marca, um belo gol, 2 a 2. Quem vira o placar agora é o Palmeiras. Zinho limpa o lance e bate de fora da área para fazer 3 a 2. A alegria palmeirense dura exatos dois minutos. Miller lança Macedo, que dribla Veloso e deixa tudo igual novamente. Eu acho que nós tivemos muito mais oportunidade, ofensividade. Ali estava o espírito de chegar na final e o time se comportou dessa forma. Só que o Palmeiras é um grande time, que tem grandes valores e desequilibra também um clássico paulista. Risco 3 a 3 ficou de bom tamanho. Risco 3 a 3 ficou de bom tamanho.